No final do século XV, os Tupi viviam principalmente na costa atlântica da América do Sul. Eles estavam divididos em grupos como os Tupinambá, os Caeté, os Potiguar e outros, totalizando cerca de um milhão de indivíduos. Os povos Tupi eram nômades e procuravam lugares com água, madeira, caça e pesca abundantes para se fixarem. A aldeia Tupi era composta de quatro a oito grandes habitações, que abrigavam de 500 a 3 mil indivíduos. As habitações eram chefiadas por um guerreiro corajoso e hábil, chamado Principal. Os rumos da aldeia eram decididos por um conselho de principais. As tarefas diárias eram divididas por sexo. Entre as atividades femininas estavam cuidar das crianças e das plantações, além de fabricar vasilhas de barro cozido. Enquanto os homens eram responsáveis pela caça, pesca e fabricação de armas e outros utensílios. Os Tupinambá praticavam um ritual antropofágico. Costumavam consumir a carne do inimigo capturado, acreditando que assim apropriavam-se das virtudes do morto. Mas quando os primeiros portugueses chegaram à América, os contatos iniciais com os nativos foram em geral pacíficos. Os conflitos surgiram quando os portugueses decidiram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras canavieiras. As doenças, a escravidão e as guerras dizimaram muitos grupos indígenas. A maior parte das populações indígenas que ainda existe foi deslocada de suas terras de origem e em muitos casos sofreu com a perda de sua cultura tradicional. A Constituição brasileira estabelece o direito dos indígenas de ocupar as terras que tradicionalmente habitam por meio da demarcação de territórios indígenas. Porém, cerca de metade dos nativos ainda não possui na prática esse direito.